Fala galera do canal, beleza? Louca na área Como vocês podem ter visto no vídeo, hoje eu vou estar fazendo o teste da Ganyu com mais de 300% de dano crítico Vou estar mostrando primeiro minha build Minha build normal Ela está com 58 de taxa, 271 de dano crítico 46 de bônus Cryo Está com a arma do Nenei Que dá 16% de ataque carregado E o conjunto do trupe intolerante que dá mais 35% de ataque carregado Então 16% e aqui 35% Eu vou estar aumentando o dano crítico dela Só que eu vou tentar manter o conjunto dos artefatos para não perder dano Porque não adianta só aumentar o dano crítico e ter uns artefatos sem o conjunto Que não vai adiantar de nada E aí ela está com 2365 de ataque e 100 de prof Primeiro eu vou testar ela do jeito que está aqui E depois eu vou estar aumentando o dano crítico Só que a minha taxa vai cair um pouco Então talvez eu vou estar usando só food Mas só para aumentar a taxa Só food de taxa Mas na Kombi Freeze isso não interfere em nada Porque tem a ressonância Cryo e também pode pôr a Rosária Que também aumenta a taxa Mas como eu vou fazer o teste no Melt Voltado pro Melt Aí eu vou ter que pôr uma food de taxa Para dar uma equilibrada Mas a taxa não interfere no dano Então primeiro eu vou ir aumentando aos poucos Lembrando que a minha Ganyu está C1 Só que eu vou fazer o teste também Com a Ganyu C0 E com o Arco de Amos Só para ver também quanto que vai dar o dano Para fazer uma comparação Mas sem dano crítico Com o Arco de Amos Sem estar no 300 o dano crítico Mas vamos estar vendo aqui o teste Então galera É precisar de um escudinho Seria bom É que eu curto Não gosto Mas seria bom ter um Zhongli Para diminuir a resistência do inimigo E proteger a Ganyu Para não tomar um hit kill aqui Mas aí qualquer coisa Eu ponho um Healer com o Millilith Para aumentar o ataque Só para dar um Um Casadiona Mas só para proteger a Ganyu Mas vou tentar assim mesmo E aqui Primeira build inicial Build inicial 271 231 231 2300 e pouco Com a ressonância Pyro Vamos lá Essa aqui já é a segunda vez Que eu tomei um hit kill aqui Mas vamos lá Deixa eu tentar. Vou tentar. Vou tentar. Três caras. Estou tranquilos. Acontece. Desenhecimento. Isso vai acontecer. Isso não é o suficiente. Não é o que eu estou falando. Todos, estive de volta. Diminuir. Olha lá. Isso que eu estou falando. Mas vamos lá ver agora. Agora. 92. 92, vocês viram? 62. Ah, isso que é... Morreu, mas... Agora vai, Rapaze. Benetão. Sucrose. Chiang. Voltou, Paganil. Vai. Opa, 120. 120. Fala, Rapaze. Agora... Ela seca aqui sem Fudge, né? Eu vou usar... Agora sim eu vou usar a Fudge do dano crítico. E vamos ver pra quanto que a bichinha vai. Só lembrando. Lembrando que eu estou com a... Ampuleta aqui, ó. De proficiência. Não é nem de ataque, então. E aí agora... Vamos lá. Deixa eu usar uma Fudge pra ninguém. Só pra... Pra garantir. Aqui, ó. Pior que eu só tenho... 2. E aqui, 3. Vamos lá. Ganil. Tchau. 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 Mas é isso. Então eu vou estar colocando a outra Ganyl agora. C0. Com arco de Amos pra ver o tanto que ela vai tirar de dano. Tchau. 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 Tchau, identical. 90 de Prof 307 de dano crítico 46 bônus Dano Cryo Aí eu só vou usar a Fuji aqui só pra aumentar a taxa Trupe C1 Eu vou estar aqui os artefatos 21 de dano crítico 19 28 21 E é isso Nossa, cento e pouco carro aqui ó Só com o Bubba e a... E ela Sem Bennett, sem Sucrose e sem nada Cento e pouco carro Aí aqui ó Tá com aquela mesma build Tchau 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 Tchau